secretário secretário da limpeza de Macaia hoje né mas é Macaense Macaense filho de Macaense não sou filho de Macaense não mas sou Macaense há 45 anos e conta como é que era a lagoa na sua infância a lagoa na minha infância eu conheci essa lagoa tinha 13 anos de idade aqui se criava cabrito se pescava siri camarão e todo o peixe da região nossa nativa tudo tinha essa lagoa era uma lagoa bonita saudável se tomava banho nela se praticava esporte né hoje nós estamos trabalhando para fazer essa lagoa viver de novo o mesmo carinho que ela tinha antigamente era triste você ver a lagoa destruída você que viu ela na infância ela com toda a sua vida hoje você chegava na lagoa você não via a lagoa hoje você já vê a lagoa hoje nós já botamos a vista da lagoa aparecendo a lagoa hoje quem entra na lagoa hoje sabe que tinha lagoa antigamente você não via a lagoa há dois meses atrás não existia lagoa né a lagoa estava morta sumiu hoje nós já estamos vendo a lagoa primeiro trabalho foi a retirada dessa taboa que é predatória invasora e agora qual é a segunda etapa a segunda etapa é despoluir a lagoa fazer o tratamento de esgoto tirar esse esgoto da lagoa para que ela volte a viver de novo a flora dela possa surgir de novo muito peixe do camarão muito siri cabrito mas não vai ter mais e que a me disseram que a lagoa vinha até aqui o muro dessas casas aqui era tudo praia tudo praia a lagoa vinha até aqui em cima essa rua aqui não existia a lagoa ela vinha até no pé os marcaenses que moravam no centro vinham aqui para fazer piquenique acampavam tinha histórias tinha história se acampava aqui fazer piquenique ela aqui era uma festa isso aqui enchia de gente mesmo o pessoal vinha todos para a lagoa uma lagoa tranquila serena não tinha agressão nenhuma o mar acalma baía calma né então as crianças vinham para cá a família trazia as crianças passear para brincar para curtir a água da lagoa que era água limpa durante esses anos todos ela foi destruída agora você se tornou secretário o que que você promete eu não sei se posso prometer se vou poder cumprir você vai ter tempo de fazer mas eu vou tentar dar mais vida essa lagoa de novo fazer com que ela possa viver de novo que as pessoas que não conheceram a lagoa possa conhecer ela e aquelas que conheceram voltar a dizer a lagoa tá viva outra vez seu natinho vai poder brincar na lagoa como você brincou quando era criança o glória tomara né tô tendo ele pra cá para tentar brincar com ele aqui ok eu vou ligar isso aqui